E aí Demorou, ninguém pode ser nerd, então eu passo Hoje você já cai tipo fruta, caindo do cacho Vai para o riacho, sem zoeira Você tá no riacho e eu tô fluindo tipo capoeira Tipo cachoeira, melhor você parar Por isso que na base eu vim pra destroçar Você tá com essa penta aí, cê sabe Pega o telefone, tá escrito forever no rap Forever Aloni, pois cê tá sozinho, isolado Vai ficar jogado, melhor você parar Termina chateado Bad boy, bad boy, conta Bob Marley Independente de tudo, bota o mele Suavidade é vacilo Já que é bad boy, escuta Bob Marley Depois dessa surra, cê vai ter que ficar bem tranquilo Eita porra Eita vida Tem resposta do outro lado, Thiago na voz E aí mano, forever Aloni vai deixar? Eu não deixava Falou da minha peita, forever Aloni Só que você não tem amigo, você tá na frente zone Porque cê tá ligado meu parceiro Eu tô rimando meu chegado, rimo aqui o dia inteiro Falou de riacho, você é capacho Sua rima foi muito ruim, eu riacho Tá ligado, porque demorou Eu sigo rimando, agora sem caô Porque agora minha mente é que corrói Eu te mato e hoje agora eu viro um bad boy Porque cê tá ligado, e agora meu chegado Rimo nesse verso, fazendo improvisado É mó satisfação de colar aqui na central Porque eu respeito a essência e também fundamental É isso, a satisfação é nossa meu querido 30 segundos de resposta, vai, Thiago Vai, DJ! Faz tempo aqui que eu não batalho Só que quando eu faço rap eu nunca avacalho Porque faz tempo que eu não faço isso Mas quando eu chego pra rimar eu mantenho meu compromisso Eu posso até te zoar aqui sem caô Eu posso até falar que sua cara é de cocô É de cocô, mano, a rima que não composta Sua cara é de cu porque você rima uma bosta Então cê tá ligado, fica suave, irmão Agora eu mando rap aqui nessa sessão Por isso que eu chego, mando na informação Olha a cabeça do jornal, parece a terra, o flutão Falou, vai deixar, Jonas? Temos resposta do outro lado Jornal, apoia! Um, 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 um Demorou, quer gastar? Ah, não Aham, aham Tranquilidade, as frases são sensacionais Confiou minha rima, direitos autorais Porque os meus raps são mais legais Cabeça de plutão na cabeça, ele repara até demais A rima vem de sinta, então fica quieto Suavidade, mano, é vialeto Ele é o bad boy Até amanhã, sou o martelor e eu sou o smith Eu que pego a sua irmã A rimação tá ligado, eu vou te acabar Por isso mesmo na base eu vim pra destroçar Eu não tenho amigo aliado Minha mãe sempre dizia, melhor sozinho do que mal acompanhado É isso que acontece, então fica quieto Tranquilidade, mano, é o dialeto Você ri, tá certo, meu parça? No começo errou subestimando Agora dá esse sorrisinho sem graça Ui Vencerou, 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 vencerou Parou aí, parou Você começa, Thiago Terceiro e decisivo Round vai de volta naquele speak Thiago na voz, DJ Quando você quiser aperta o play Vocês vem com a mãozinha pra cima, coloca o clima lá no alto, certo? Bota a mãozinha pra cima Mano, eu chego mandando agora parceiro aqui nesse legado Só que eu chego mandando o verso aqui nesse improvisado Improvisado eu chego mandando rimando parceiro você é vacilão Roubei a foice da morte e hoje você se fudeu Sua vida tá na minha mão Cê tá ligado, meu mano, chegado Chego mandando rimando Fazendo aqui nesse versado Fala aqui, dê risadinha sem graça Mano, e agora eu tô mentindo Eu derrubo da risadinha sem graça Porque o Coringa mata sorrindo Cala tua boca, tá ligado? Não é meu chapa? Pois agora vou chegando agora Chapul, seu globo Você fala que eu tatuá sua mão É aquele ditado Cê tá brincando com fogo Isso não é acontecendo Agora eu vou falar Por isso nessa banda Agora eu vou encaixar Beat de trap De funk na ação Só uma mistura de Daless, Rodolfinho, EMC Felipe Boladão Calma aí, moleque Você tá ligado, mano Que seu pé de break Se você não entende não é vivete Já que seu tá muito bob de conteúdo Pega o meu cheque Chego mandando rimando parceiro Agora eu faço a minha arte Você falou que é cheque Quer sua morte? Passa no Mastercard Cê tá ligado, meu mano Agora aqui pros meus fiéis Falo de chama Eu pego aqui na minha mão Eu viro o chama Lá duvem 10 Esse cara tá achando Que na batida Tá achando Que é level hard Você tá falando De maquininha Eu lembrei até do Motocard Mas agora fica quieto Vou falar A cara tá gritando Olha só seu rimar Deixa algum moleque nessa ação Tão gritando seu rimar Isso aqui é o jornal O moleque é bom Chega o mano agora Chega na rima parceiro Eu não tô à toa Quando você rima boa Isso é história Porque quando você rima parça É consequência da rima boa Cê tá ligado Eu até travei Mas tá de boa Porque a revés é sua mano No rap eu nunca tô à toa A sua história foi tão sem sentido Mas eu vou avante Sua história foi tão sem sentido Quanto o anão falar Que teve uma jornada grande Isso não acontece Mas agora eu vou contando Rima Hip Hop Deixa só te falar na contagem É a mesma coisa do Pinocchio Falar que rima de verdade Falar que rima de verdade